Sérgio Lobo, a tua declaração, né, rodea-tamba, pergunta, suci, jornalista, Sira. Com nova condição, no construção, quarentena, né, be, constrói, russi, companhia, deco, unipessoal, LDA, e retacitolo. Né, be, cada quarto, companhia, monta, cama, rua, torrado. Com condição, né, Sérgio Lobo, explica, tui, recomendação, organização, saúde mundial. Quarto, ida, tem que, tal, cama, ida, a tu, garante, distância social. Mas, be, governo, seis, dere, quarentena, né, rodea. Quando é quarta, ida, da, uma, é quarta, ida, mané, rua, quarta, ida, cama, hat. Ini depende, ba, lo, lo, os, tui, padrão, nebe, OMS recomenda, e tuto tatene, lo, os, e me dá, quarta, ida. A tu, garante, be, a tu, garante, distância social, a tu, garante, cata, cria, la, ija, posibilidade, a tu, a tu, infet e, mas, elu. mas quando o quarto está lá, o importante é garantir o distanciamento social. E quando o quarto está lá, o quarto está lá. E quando o quarto está lá, o quarto está lá. E quando o quarto está lá, o quarto está lá.